Olá a todos, bem-vindos ao nosso diálogo empresarial. Eu estou aqui hoje com a Paola Jacobs, ela é professora, mestre e doutoranda em Direito Empresarial pela UERJ, autora de livros, talvez um dos livros mais relevantes que nós temos sobre direito societário, atuação em juntas comerciais, e ela graciosamente aceitou aqui o nosso convite para participar desse nosso encontro, para debater exatamente a atuação das juntas comerciais durante a pandemia. Paola, fala um pouquinho sobre você antes da gente começar. Oi, Carlos. Primeiro, da boa noite a você, agradecer o convite, é sempre uma honra. Da boa noite aos nossos amigos aí, advogados, advogadas, que estão todos aí enfrentando esse problema da pandemia. Me apresentando rapidamente, eu sou julgadora singular da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, há mais de 10 anos, eu sou concursada, então as pessoas costumam muito confundir com vogal, eu não sou vogal, eu sou julgadora singular, sou servidora mesmo. E, diante disso, resolvi fazer o mestrado na área de empresas e atividades econômicas. Hoje estou dando continuidade ao meu estudo, fazendo também o doutorado na mesma linha, lá na UERJ. E, no meu mestrado, eu resolvi transformar a minha dissertação de mestrado em livro, que é esse livro que você citou, agradeço, inclusive, o elogio, que é fruto dessa minha pesquisa, que eu vou dar continuidade, entendeu, a essa pesquisa dentro do doutorado. Minha tese também vai ser sobre a Junta Comercial, porque eu entendo que é um tema pouco abordado, nós temos poucos livros específicos, e eu percebo aí que existe esse nicho no mercado, tem campo ainda para a gente trabalhar. Então, pela minha vivência, pela experiência de 10 anos como julgadora, e só atuei como julgadora lá na Junta, eu tento trazer essa experiência aliada, à questão teórica. Bom, gente, a gente organizou aqui o formato dos nossos diálogos, é um formato mais curto, os vídeos duram entre 30 e 40 minutos, e a gente vai trabalhar com algumas perguntas, e aí, de acordo com as respostas da Paola, se eu concordar com elas, eu posso debatê-las ou não. E aí, só me apresentando também, sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, atualmente vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da BRJ, e, na verdade, a Paola concorda, a gente tem se esforçado muito para contar, levar os advogados um pouco mais de conhecimento, especialmente nesse momento, em que o acesso à educação é tão difícil, né? Acho que todos nós que somos professores, estamos dando aula online, não é confortável, eu, pelo menos, me sinto mal, olhando para a câmera. Eu também acho muito esquisito o carro. Não tem aquele calor humano, mas a gente dá um jeito para, pelo prazer de estar aqui, para debater um assunto tão importante. Bom, então, nós fizemos aqui, preparamos aqui algumas perguntas que a Paola vai nos responder, e a primeira delas é, Paola, o que a Junta, quais são os desafios que a Junta tem enfrentado durante esse período de pandemia? Como é que ela tem realizado os registros? Então, todos nós fomos surpreendidos, né, por conta do avanço do coronavírus, a Junta também não foi diferente. Diante dessa situação, que houve a determinação do governo, né, de você fazer o isolamento social, o governo do estado do Rio de Janeiro se posicionou muito firme em relação a isso, então, a Junta começou funcionando, assim, diminuindo a quantidade de horários de atendimento, e, depois, efetivamente, fechou. E aí, veio muito oportunamente, né, o ofício do DRE, que é o nosso Departamento de Registro Empresarial e Integração, por meio do ofício 10, 14, instituindo como é que seria feito esse registro para aqueles atos, né, que normalmente seriam físicos. Por quê? A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, assim como outras juntas comerciais, ela atende a população de duas formas, que a gente chama de processo híbrido, que é aquele processo físico, que você levava, né, que agora a gente fala tudo no passado, que você levava até a junta comercial, tinha uma ilha de digitalização ali na junta, para poder tornar aquele processo virtual, e depois seguia para nós, para a nossa análise. Ou, né, que era outra possibilidade, que sempre existiu, desde quando foi implementado esse sistema, e você fazer o processo todo digital, ou seja, você não precisava ir para a junta, você da sua casa, do seu escritório, você poderia mandar o processo, que chegava virtualmente, e era devolvido para você, virtualmente também, e assim como o híbrido, que também é devolvido virtualmente. Então, a grande massa, né, vamos dizer assim, de processos na junta, elas entra, eles entravam, essa grande massa entrava de forma híbrida, ou seja, as pessoas iam até a junta. E aí, da noite para o dia, nós tivemos que modificar essa situação. E aí, esse ofício do DREI, viabilizou muito essa dinâmica, né, porque nem todas as pessoas, tem a questão do certificado digital, e é esse o grande entrave. E agora a pessoa, ah, não, mas eu vou fazer o certificado digital, mas também não tem como fazer, porque também as certificadoras estão fechadas. Diante desse impasse, dessa dificuldade, né, veio o ofício do DREI, que tem como fundamento a instrução normativa de número 60, que autoriza que advogados, e também contadores, né, deles certificarem, deles autenticarem determinados documentos. E aí, com essa situação da pandemia, né, que as pessoas não têm o certificado digital, o que que acontece? Essas pessoas, né, vamos imaginar uma alteração contratual com dois sócios. Os dois sócios assinam essa alteração contratual, só que, se é tudo digital, a assinatura deveria ser o quê? Digital. Só que nós temos o problema, nem sempre esses sócios têm essa assinatura digital. Aí, o que que a gente faz? O advogado, né, ele vai preencher uma declaração de autenticidade, cujo modelo encontra-se na própria instrução normativa de número 60. Aí, tem lá um modelinho, que ele vai se qualificar, e vai dizer quais são os documentos, e botando também a quantidade de páginas. Ali diz isso, data e assina. Então, ele, agora, vai funcionar como se fosse um cartório, né, ele dá a autenticidade, ele diz que aquele documento é verdadeiro, que foram assinados, que esse documento efetivamente foi assinado por essas pessoas que estão ali consignadas. E aí, né, diante disso, resolve-se o problema. Por quê? Esse contador, né, todos os contadores, têm a assinatura digital, porque são eles que vão fazer as nossas declarações, né, que vão fazer essas declarações, os próprios advogados, também têm a certificação digital, por conta da própria UAB, né, dos documentos, dos processos digitais. Então, isso facilitou, isso trouxe, resolveu esse problema. Então, hoje as pessoas conseguem arquivar esses documentos na junta, juntando o quê? Por exemplo, alteração contratual. A própria alteração contratual, junto disso, essa declaração de autenticidade, cujo modelo está na instrução normativa de número 60, e a própria, o próprio ofício, assim como a instrução normativa de número 60, determina que também seja juntado a cópia simples da carteira profissional. No nosso caso, nós somos advogados, a gente vai juntar a nossa carteira profissional da UAB, cópia simples. E, aquela coisa, como essas pessoas não têm o certificado digital, aí a gente precisa de um outro documento, que é uma procuração. Ou seja, esses sócios, ou a própria sociedade, outorgando poderes a esse advogado ou esse contador, dele realizar o registro, assinando digitalmente por essas pessoas. Então, é um procedimento simples, né, que a Junta do Rio tem atendido, a gente não parou, nós estamos trabalhando de forma remota, né, então a Junta do Rio, ao contrário de muitas outras, continua em pleno vapor, funcionando normalmente. Para vocês terem um exemplo, a Junta Comercial de São Paulo, que é a maior junta que nós temos em volume de processos, eles têm uma quantidade avassaladora, até pelo tamanho de São Paulo, né, que é o centro nervoso do país. Tem negócios, exatamente. Exatamente. Parou. A Junta Comercial de São Paulo parou. O que que eles estão aceitando? Apenas, constituição delimitada, Erelir e empresário individual. Enfim, aqui não, nós estamos fazendo o registro de todos os atos. até porque acabou que a situação da pandemia antecipou um movimento da Junta que seria a instituição do processo somente digital. A gente trabalhou durante muitos anos com as duas possibilidades, né, do híbrido e do digital, e nós achamos por bem não ter o mesmo posicionamento da Junta Comercial de Minas, que do dia para a noite o que falou, agora é tudo digital. então a gente vem ao longo dos anos, entendeu, fazendo já a possibilidade desses dois tipos de documento, né, o híbrido e o digital, e como já tem muitos anos e tal, a gente ia fazer gradativamente essa transição para aceitar só o digital que seria a partir, acho que de maio, junho, mas acabou antecipando a Covid, acabou antecipando tudo. Legal. É, eu, inclusive, o comentário que eu faria, acrescentando a isso que você falou, o momento da pandemia não é um momento em que o número de atos que devem ser levados a registro na Junta diminui, ao contrário, isso aumenta. Um exemplo que a gente pode usar é a quantidade de acordos de acionistas, acordos de sócios, aumentos de capital, modificações de atividade, isso tudo para fazer frente às alterações da pandemia, que não duram uma semana, elas terão um processo ainda longo, pelo menos o que a gente tem acompanhado no jornalismo brasileiro e no jornalismo internacional, é que o processo da pandemia ainda não acabou, ele é um processo longo, e ainda vai existir um período de descompressão em que muitos atos serão praticados e, de qualquer forma, o isolamento social, com ou sem mitigação, continuará a ser observado. Então, a ideia de uma junta comercial parar realmente é nefasta. Ela é completa... E foi o que aconteceu na junta... A junta de São Paulo parou. Completamente. Eu não vou dizer que é um absurdo porque eu não sei quais foram as decisões políticas tomadas para isso, mas que realmente, e falando como advogado da área, que atua com direito empresarial há um bom tempo, chega a ser surreal uma junta comercial parar. Você imaginar que os atos societários estão ali meio que paralisados porque a junta não pode receber esses atos. E aí, é aquela velha história. Não tem estrutura, né? Pois é. E aí, como que você vai praticar, de repente, um ingresso de sócio com aporte de capital e que a condição para o aporte é o ingresso do sócio? Então, pelo menos, a apresentação do pedido, do comprovante, do pedido, do protocolo na junta, como é muito comum em alguns contratos societários, nós temos isso, a exigência por cumprir uma obrigação de integralização ou de pagamento efetivo é exatamente o comprovante protocolo, ficar sem isso é uma coisa muito complicada. E aí, eu não vou negar que todos nós advogados passamos por dificuldades e aí vou contar aqui um segredo, nós já tínhamos ouvido isso da Paola na nossa comissão, e aí eu fui lá fuçar, né? Tanto a resolução, a instrução normativa e o ofício. Pesquisei e consegui apresentar agora um pedido que não caiu em exigência. E aí eu até brinquei no escritório e falei a responsabilidade disso é da Paola quase que exclusivamente. Mas, Paola, quase que... Ah, que bom! Eu tento ser útil, né? Dar um conhecimento útil, principalmente para vocês que lidam diretamente com a junta, né? Os advogados que estão ali trabalhando diuturnamente na questão de registro. Então, vocês têm que ter uma informação precisa e útil. Sem dúvida. Mas, então, já que a gente está falando dos advogados, né? Quais são as dificuldades que você identifica que os advogados estão tendo para realizar os registros desses atos? E aí eu vou até além, tá? Vamos falar de pandemia, mas também fora da pandemia, porque para muitas pessoas a junta é um universo complexo, inacessível e quando ele não é na realidade. Já me falaram que era uma caixa preta, que você não sabe o que pode esperar. e essa fala foi, inclusive, a responsável por essa... por eu ter mais certeza de que realmente eu precisava transformar a minha dissertação em livro para começar a desmitificar esse tipo de coisa. A junta é um órgão público, é um órgão que tem que prezar pela transparência, né? Nos seus atos e fundamentá-los de modo que as pessoas sabem por que a gente colocou o processo em exigência, qual foi a situação que ensejou aquela exigência. Então, assim, vamos... vou te responder primeiro fazendo um paralelo em relação a essa situação da pandemia e exigências corriqueiras, né? Que sempre existiram muito antes da questão da pandemia. A primeira questão, e você vai perceber, Carlos, que são questões muito simples. Muitas das vezes é falta de atenção, sabe? lá no site da junta também vem explicando como é que você vai dar entrada nesse documento. Você vai digitalizar primeiro a capa, né? Do processo. Depois, o ato que você quer arquivar, uma constituição, uma alteração contratual, uma ata de reunião de sócios, isso aí, o documento que você vai trazer e depois os documentos que vão instruir ele. Essa alteração que você deseja arquivar esse outro documento. Que documentos seriam esses? Essa própria declaração de autenticidade, né? Se for o caso. A procuração, se for necessária. Essa cópia simples da carteira profissional do advogado. E aí, o que eu tenho colocado o processo, às vezes, muito em exigência e me dói o coração é que a pessoa coloca, primeiro, não tem uma ordem. Porque, o que acontece? Quando o processo era híbrido e nós realizávamos a digitalização, existia uma organização do processo, que é exatamente essa, a capa, o ato e os documentos que o instruíram. Como agora isso está sendo feito por vocês, né? Por vocês advogados, a gente precisa explicar para vocês como é que tem que ser, porque a gente não, o sistema é algoritmo, ele não consegue mudar as folhas. E também é complicado nós ficarmos alterando a ordem do documento, porque isso pode gerar problema para a gente. Então, para evitar esse tipo de situação, a junta pede que o próprio usuário organize o processo, porque ele que vai entender muito melhor do que o nosso técnico que fica ali, às vezes, recebendo esse tipo de processo. Então, o que acontece? Às vezes, eu coloco o processo em exigência porque ele não colocou na ordem, de capa, ato e documento. e aí, infelizmente, eu tenho que colocar, me dói o coração. Às vezes, o documento está todo certo, só está fora de ordem. Ou, também acontece, nessa de digitalizar, digitaliza as folhas fora de ordem. A alteração, sei lá, vai até a folha 5, aí ele digitaliza 5, 3, 2, 1, ou seja, eu não tenho uma ordem. Então, infelizmente, eu acabo colocando o processo por conta disso, em exigência por conta disso. Outra situação, essa declaração de autenticidade, perceba, tem um modelo na instrução normativa e as pessoas têm dificuldade de preenchê-la. Preenche a declaração de autenticidade, coloca, às vezes, não coloca, porque a declaração diz que você tem que colocar todos os documentos que você está, você tem que listar todos os documentos que você está apresentando e dizendo a quantidade de páginas de cada um. E aí, eu coloco o processo em exigência porque a pessoa não preencheu a declaração adequadamente. Infelizmente. Outra situação de exigência. Diz lá que você tem que trazer, apresentar a cópia simples da sua carteira de advogado. A pessoa não junta. Ou, a procuração, né, às vezes a pessoa, esses sócios não têm esse certificado digital. Nessa situação que elas estão autorizando esse advogado a assinar digitalmente o documento, tem que juntar a procuração. Ou otorgada pelos dois sócios, ou pela sociedade. A gente está aceitando as procurações, assim, mais genéricas, tentando justamente não burocratizar a questão do registro em relação à questão da pandemia. Então, no que se refere à situação dessa mudança, dessa nova sistemática, os principais motivos de a gente ter que colocar o processo em exigência por conta desses novos requisitos são exatamente esses. E percebam que são requisitos do quê? Muito bobos, muito simples. Uma leitura um pouco mais detida, né, do ofício, como você fez, deu tudo certo. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para tentar facilitar e não para criar mais empecilho. A gente está num momento que já tem muita dificuldade. Então, há um pensamento de toda a direção da junta que é passada para nós é vamos tentar fazer da melhor forma possível. Uma outra situação também que às vezes eu tenho que colocar o processo em exigência, a pessoa me manda o documento digitalizado e elegível. Eu não consigo nem ler. Como é que eu vou arquivar isso? Eu não sei nem o que está escrito. Como é que eu vou analisar? Aí é um tipo de exigência que normalmente vai fazer o processo retornar duas ou três vezes. Por quê? Bota em exigência porque está ilegível. Então, não li, não analisei. Aí ele traz ele ilegível. Aí tem algum problema. Aí eu boto em exigência de novo. São coisas simples mas requer cuidado porque senão o processo vai cair em exigência e não tem muito que eu possa fazer. Entendeu? Principalmente tem que atentar a folha onde constam as assinaturas dos sócios porque às vezes da forma que é digitalizada você não consegue não fica visível a assinatura parece que o documento está em branco. E aí como é que eu vou aceitar um documento desse? É difícil porque o documento precisa estar assinado pelos sócios. Entendeu? Isso precisa. E aí a procuração com a declaração de autenticidade resolve a questão da legitimidade da assinatura digital. Mas eu tenho que conseguir visualizar que as pessoas assinaram aquilo. Agora eu fiquei de responder as principais exigências que a gente encontra sem situação de pandemia olha a principal exigência hoje até por conta de uma alteração infeliz né eu já até pontuei isso na lei complementar 1.2.3 de 2006 que foi a revogação do artigo 70. O que que falava esse artigo? Ele dizia o seguinte olha se você apresentar para registro um ato constitutivo né e junto esse ato constitutivo né esse contrato social você juntar um pedido de M.E. né para ser microempresa ou empresa pequeno porte EPP você poderia adotar um nome sem designar algum ou objeto que você iria desenvolver durante aquela atividade porque a gente sabe que o artigo 1.158 do Código Civil no que se refere por exemplo à sociedade limitada e também a gente o aplica de forma analógica para ele ali ele exige que se você resolveu usar a denominação e o que que é a denominação? É aquele nome que você cria né é diferente da firma que a firma você vai usar o nome da pessoa ou dos sócios né o nome de batismo na denominação se você resolver usá-la você terá que colocar obrigatoriamente uma atividade ou uma das atividades ou mais de uma dentro do nome empresarial e aí esse artigo 70 da lei complementar 1.23 de 2006 estabelecia essa essa desobrigação ou seja se você adotasse é limite é denominação no nome não haveria problema você poderia colocar o nome que você quiser e não era necessário que você designasse uma ou mais atividades que você fosse desenvolver no nome empresarial só que agora como esse artigo foi revogado então continua valendo o que? o artigo 1.158 do código civil que a gente está falando estou falando de de limitada e de Ereli o empresário individual a gente sabe ele só pode adotar firme então não tem não tem escolha firma que é o nome de batismo dele e pode acrescer se ele quiser uma ou mais atividades que ele vai desenvolver claro né ótimo aí dentro dessa sistemática como agora só está valendo o artigo 1.158 a gente agora coloca muito processo e exigência porque o nome empresarial não está de acordo com as determinações desse artigo e aí a gente tem colocado muitos processos e exigências por conta da da formulação equivocada no nome empresarial porque não segue o que o artigo 1.158 diz esse essa é uma das hipóteses outra questão que até é engraçada né mas tudo bem nós somos advogados é a questão na dificuldade de fazer conta né nós somos advogados até aí tudo bem mas é um é um problema que também acompanha os contadores e aí são coisas muito doidas porque imagine o seguinte um capital de 10 mil um dos sócios tem 8 mil e o outro tem 2 aí esse de 8 mil vende os 8 mil para um terceiro que está ingressando e ele permanece com 2 mil aí eu queria saber o milagre da multiplicação que é feito né se ele vendeu tudo e ainda fica com 2 eu também quero aprender essa matelagem que é muito boa então a gente coloca exigência coisas assim sabe que você vê que a falta de atenção entendeu muita falta de atenção e é claro né tem que olhar as cláusulas obrigatórias se você tem dúvida em relação às cláusulas obrigatórias e tal olha lá a instrução normativa de número 38 e os seus anexos e agora né não sei se todos sabem mas o empresário individual ele não precisa não está mais obrigado a usar só o requerimento de empresário ele pode utilizar também um instrumento né como se fosse uma limitada uma ERL então e aí eu percebi que as pessoas se perderam um pouco nisso sabe tem dúvida usa o requerimento de empresário sabe que a junta também está aceitando embora a lei diga que agora vai ser o instrumento a junta por meio da sua da sua procuradoria fez um parecer falando que a junta que do Rio aceitaria os dois requerimento ou um instrumento que você pode fazer também então facilita a sua vida que ali é tão fácil de preencher aquele requerimentozinho é muito simples então assim você vê que são coisas assim muito bobas sabe que a gente acaba colocando o processo em exigência e dá uma dor no coração mas não tem muito o que fazer sabe como é que eu vou arquivar isso não tem como Paola antes da gente ir para a próxima pergunta que já é a nossa última pergunta uma dúvida que a gente tem visto muito no mercado e aí você vai falar com muito mais categoria do que qualquer um de nós advogados é aquela figura da sociedade com um sócio só que foi no nosso ordenamento e as pessoas ficaram em pânico porque mas eu vou ter que fazer um contrato social comigo mesmo como é que vai funcionar como é que a junta tem lidado com essas sociedades de um sócio só então essa tua pergunta é até interessante porque a gente até precisa avaliar essa mudança legislativa foi introduzido lá a mudança no artigo 1052 no parágrafo único autorizando que a pessoa que a pessoa tenha uma sociedade limitada ou seja seja sócio dele mesmo e unicamente sociedade limitada unipessoal a grande questão é o seguinte as pessoas começaram a imaginar que isso era uma nova sociedade limitada que você ia se transformar numa sociedade limitada você era uma sociedade limitada e aí você ia pedir só transformação numa sociedade limitada no pessoal mas não é nada disso inclusive até o ministério da economia realizou um conflito que eu achei até interessante que ele tenta de uma forma bem simples retirar essa dúvida falando assim olha não é transformação não é um novo tipo jurídico nada mais é do que uma sociedade limitada que ao invés de com dois pode ser com um inclusive isso é inspiração europeia lá na Alemanha de 1980 que foi criada a figura da sociedade limitada unipessoal desde 1980 a gente criou agora né então em 2019 é recente então a gente tem que se acostumar com isso mas é uma sociedade simples normal uma sociedade limitada normal como outra qualquer só que ao invés de dois com no mínimo dois é apenas uma pessoa não necessariamente a sociedade simples do código civil você quer dizer simples que é simplificada não estou querendo uma coisa simplificada não a sociedade simples que é registro lá no RCPJ o que eu estou querendo e uma outra questão que é interessante é o seguinte eu vejo é porque o que acontece antigamente não era possível a sociedade limitada unipessoal mas o artigo 1033 lá no seu inciso quarto do código civil autorizava que você teria o prazo de 180 dias para recompor essa pluralidade de sócios caso você ficasse sozinho você teria o prazo de 180 dias para recompor ou para se transformar ou empresário individual ou em erelim só que veio essa mudança legislativa implementando a figura da sociedade limitada unipessoal mas não houve a revogação do artigo 1033 seu inciso quarto do código civil então ele continua em vigor e aí o que que eu vejo muito eu vejo muito você vê que às vezes é aquele contrato que já está pronto já há muito tempo que a pessoa já usa aquele modelinho e ela não atualizou e aí ela vem lá tem dois sócios um sai e o outro fica ao invés dele dizer que ele vai ser uma sociedade limitada unipessoal ele diz o seguinte olha o titular o sócio remanescente se obriga no prazo de 180 dias a recompor essa pluralidade de sócios ou seja ele está deixando claro que ele não está querendo ser uma sociedade limitada unipessoal que ele vai recompor essa pluralidade então tem que ter muito cuidado porque a pessoa pode pensar o seguinte ah não é sociedade limitada unipessoal mas olha a cláusula que você colocou você não disse que você queria ser uma sociedade limitada unipessoal você disse afirmou que se compromete a recompor essa pluralidade no prazo de 180 dias ou seja você está aplicando o artigo 1033 você poderia deixar de aplicar sim era só você falar que agora você é uma sociedade limitada unipessoal acabou a sua obrigação mas não é isso que eu vejo o que eu tenho visto muito são esses contratos com essa cláusula prevendo a recomposição em 180 dias o que eu acho muito estranho muito muito estranho bom o cara criando uma obrigação para ele eu não estou entendendo cada um com o seu cada um eu não faria isso é bom caminhando aqui já para a nossa última pergunta e aí finalizando o nosso encontro quais são as orientações que você daria para os advogados para tornar mais celere e com menos exigências os pedidos de registro olha o recado que eu daria é muito simples atenção sabe o que eu percebo é que como a gente está nessa situação de pandemia nós estamos recebendo aí uma enxurrada de informações né e nem sempre essas informações são boas a gente está muito atropelando as coisas então tente fazer as coisas com calma com tranquilidade tenha dúvida se você tem dúvida tem o fale conosco que é da junta comercial que está à disposição para retirar as suas dúvidas e tentar facilitar o seu registro da forma mais tranquila possível que antigamente nós fazíamos esse atendimento pessoal além também dos canais digitais só que agora é tudo digital né então você entra com o fale conosco tire as suas dúvidas procure aprofundar o seu conhecimento né se você deseja que o processo não cai em exigência você precisa ter conhecimento pleno do que você está fazendo e aí eu te aconselharia é ah Paola não estou com muito tempo para ler ótimo se você não está com muito tempo assim para ler mas você precisa arquivar um documento e quer ter certeza que ele não vai cair em exigência no mínimo no mínimo eu te recomendo a leitura da IN38 porque lá tem todos os anexos o anexo 1 fala do empresário individual o 2 fala da sociedade limitada né então tem vários anexos ali vários anexos ali e cada um referente ao tipo societário então você já tira uma boa parte das suas dúvidas ali além disso como a gente está vivendo essa situação do covid você tem que ler também é interessante que se você tiver acesso é só você colocar na internet o que você acha eu até fiz esse teste antes de nós começarmos aqui só você colocar o ofício o ofício 1014 que é o que regula como é que vai ser feito esse registro quando nem todos têm essa assinatura digital que aí você tira suas dúvidas ali e também a instrução normativa 60 que traz o modelo da própria declaração de autenticidade e óbvio não vou deixar de mencionar aí vou fazer o meu merchan meu livro né o meu livro também você deve procurar ler o meu livro também que é o controle dos atos societários pelas juntas comerciais uma visão histórica estrutural e procedimental muito bom muito bom paola eu queria te agradecer em nome da comissão você é membro da nossa comissão mas de qualquer forma fica aqui o agradecimento nós temos buscado por meio desses novos mecanismos de divulgação de conhecimento superar todas as mazelas do isolamento social que é um mal necessário né pelo menos essa é a orientação que a gente tem seguido para tentar manter a saúde de todos e aí eu peço que você faça aí suas declarações finais suas despedidas para a gente encerrar o nosso encontro então Carlos eu queria agradecer o teu convite né como você bem disse eu sou membro da comissão estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem pode contar comigo e espero aí ter esclarecido né algumas dúvidas ou de repente ter deixado mais dúvidas ainda mas deixei os caminhos para tirar essas dúvidas aí e a gente tem que buscar isso nesse momento tranquilidade e tentar fazer o nosso trabalho da forma mais serena e tranquila possível já que a gente tem que ficar nesse isolamento e ninguém sabe ao certo por quanto tempo legal gente muito obrigado pela audiência de vocês sigam a nossa página do Instagram da comissão nosso perfil que é a Code OBRJ esse vídeo aqui vai ser feito o upload dele lá no nosso IGTV e até o próximo encontro muito obrigado tchau tchau tchau